E aí, galera! Beleza? Estamos aqui de volta com o Europa Universários, nossa campanha com o Brasil, pessoal. Campanha com o Brasil tá ficando bem legal, pessoal. Eu tô curtindo demais e eu estou gostando bastante, pessoal, da participação de vocês. Os comentários que vocês estão deixando, cada vídeo, eu estou vendo cada comentário. Eu gostaria de agradecer quem está mais comentando, né? Os principais aqui, que é o André, o Igor, o Trevor, que comentou nesse último vídeo também. O Trevor já faz um tempo que ele é inscrito no canal. Gostaria de agradecer também o Chip, meu parceiro, que tá dando uma força aí pra gente continuar a trazer mais séries aí pro canal, né? Tá bem legal mesmo, pessoal. Gostaria de agradecer muito a vocês mesmo, pessoal. E continue aí, continue a comentar, continue a me ajudar nessa série que vamos fazer uma série fantástica, pessoal. Fantástica mesmo, eu tô gostando bastante. E outra coisa, pessoal. Vocês também podem entrar em contato comigo lá no Discord. Eu tenho um serve lá no Discord. Eu deixo esse serve no Discord na descrição dos vídeos. Eu tô deixando agora, né? Nesse vídeo vai estar o serve do Discord. Adiciona lá o serve, pessoal. E vamos formar uma comunidade aí da galera do BRCamp. O qual a gente vai debater sobre jogos, o qual eu vou trazer pro canal. Vamos debater um pouquinho sobre a Europa Universidade, essa campanha, outras campanhas que eu possa trazer também. E bem, galera. Vamos lá. A maior parte dos comentários, pessoal, falou, né? Para eu deixar a África de lado e concentrar mais aqui na América, né? Na Europa não. Na América do Sul. Principalmente essas regiões a qual estamos bem próximos aqui da Espanha, né? Vamos tentar colonizar essas regiões aqui, ó. E tentar fechar. Assim, a Espanha não vai conseguir colonizar dentro do nosso território. E aí a gente vai sair ganhando aqui, né? Vai ser bem interessante isso. Então, o que eu já vou fazer, pessoal? Eu não vou resgatar esse exército aqui. Eu acho que não compensa três unidades. Não, não vai compensar. Eu acho que vou até perder o meu navio. Vamos, deixa quieto. Deixa quieto. E vamos entrar mais aqui na América mesmo. Vamos destravar o jogo. Eu quero continuar a converter. Converter aqui pro protestantismo, né? Engasgando aqui. E eu tô bem ansioso, pessoal, pra essa conversão aqui. Parece que vai trazer muitos benefícios para o Brasil. Eu tenho que dar uma olhadinha também aqui, ó. Porque esses caras aqui estão crescendo, ó. Estão crescendo. Então, vamos dar um pause aí. Eu acho que vou fazer mais unidades aqui. Ah, outra coisa. Falaram pra eu investir aqui também, ó. Nesses pontos, eu vou fazer isso. Eu tenho pontos sobrando. Ó, algumas regiõezinhas aqui. Estão um pouquinho mais fracas. Acho que já tá bom. A gente já gastou bastante pontos diplomáticos. Eu quero melhorar esse exército. Então, vamos fazer o seguinte. Além de estar convertendo aqui, eu vou tentar fazer umas unidades aqui. Acho que vai dar pra fazer duas unidades aqui de infantaria, né? Mas tá bom. Vamos deixar aí. Os caras vão terminar agora. Eu não vou colocar nenhuma região agora pra converter. Eu vou formar primeiro esse exército aqui. Que está muito fraco. Espera um pouquinho aí que a gente... Vamos melhorar aqui o nosso rendimento também, ó. Agora eu acho que a gente... Economicamente, a gente já deu uma equilibrada, né? A gente estava um pouquinho com medo. É... Mas tá legal agora. Equilibrou bem, tá? Tendência é melhorar mais. Aqui a gente vai... Terminar agora. Nesse instante. Excelente. Ganhamos prestígio. E dá pra gente formar o Grã-Pará aqui, né? Vamos formar, então. Ô, velho. Por quê? Ah, não vai bugar o jogo não, hein? Ah, tá. É os índios. Deixa eu dar uma pausa aqui, né, pessoal? Tá tendo umas revoltinhas. Deixa eu ver como que está. Não tá tão forte não, os caras ali. Algumas províncias. Vamos fazer um cor aqui. Protestantismo, né? Tá, tá legal. É, vamos soltar o jogo. Já dá pra soltar. Você vem pra cá. Vamos juntar um exército sozinho aí pra... Pra gente nos defender. Ah, legal. Vamos colocar esse cara aqui como líder mesmo. Vamos mandar ele lá... Aqui para o sul. Vamos ver se os caras chegam vivos lá. Ah, vou ter que aumentar um pouquinho aqui o nosso gasto militar. Ah, dá pra aumentar. A gente já aguenta financeiramente aqui. Então, os caras chegarem lá... Não sei se eles vão chegar vivos, não. Aqui, legal. Isso aqui vai aumentar o nosso poder de comércio local. Isso aqui é muito bom. Aqui também vai melhorar nossas unidades militares. Aí dá pra gente já mudar aqui, ó. Dá pra gente colocar o de carga. Esse aqui é bem equilibrado. Esse aqui é bem equilibrado. Acho que esse aqui é melhor. É esse aqui mesmo. Deixa eu ver se não tem mais nada. De assédio mesmo. Deixa de assédio. Recuperar essa unidadezinha aqui. Eu acho que já dá até pra bater nesses caras. Nem precisa. Vai, vai, vai lá. Vai lá. Vamos tentar atacar os caras ali. Eu tô ligado que eu tenho que formar mais unidades, pessoal. É muito poucas unidades que a gente tem, né? Muito pouca mesmo. Se esse carinha aqui tivesse um generalzinho aqui, eu acho que até iria, hein? Tá doido, velho. Os caras pararam aqui. Isso que eu odeio, velho. Não dá pra andar em terra de índio, velho. Não dá. Vamos andar aqui no nosso território mesmo. A gente demora um pouquinho mais, mas... Pelo menos a gente não perde tempo com esses índios aí. Vamos, pega esses caras aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como que está a situação aqui dos fanáticos. Logo vai ter uma revolta aqui, velho. Logo vai ter. Em Vila Rica. Vila Rica, onde que fica mesmo? Vila Rica aqui, ó. Aqui vai ter uma revolta. Eu acho que já dá até pra gente passar aí e bater neles. Vamos ver se a gente aguenta, né? Tem uns caras segurando bem, velho. Mas eu acho que a gente aguenta. Vai, 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 vai. Ah, não acredito que a gente perdeu, velho. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Como assim a gente perdeu isso aqui, velho? Não tem como a gente perder aquilo. Os caras estão de sacanagem comigo, velho. Ah, agora vem esses índios, gente. A paciência aí. Vai ter que colonizar esses territórios tudo aí também, né? Porra, velho. Não era pra gente perder assim, não. Vai lá, dá um... Dá um pau nos caras ali. Tá, doido vocês, hein? Os caras estão doidos, hein? Vamos acabar com esses fanáticos aí. Esses fanáticos católicos aí. Ah, isso. Até que fim. Também, ó, os caras levaram quase todo o meu exército também nessa... Só nessa brincadeira aí. Você tá doido, velho. A gente tá com um exército muito ruim, velho. Muito ruim. Vai lá pra Lagoinhas. Você recupera esse território aí, rapidinho, pra gente. Velho, por que tá tão ruim assim, velho? Eu vou ganhar mercantilismo. Por que vocês tão assim, velho? Não é pra vocês estarem assim. Não, não faça isso. Vocês tão aí dando dor de cabeça pra mim, né? Ah, isso. Melhor assim. Daqui a pouco a gente começa a equilibrar esse... Ah, ganhar estabilidade. Melhor. Eu acho que agora já dá pra gente ir... Vila Rica, velho. Já que já teve essa revolta em Vila Rica... Vou mostrar pros caras aqui quem é que manda, velho. Olha os índios aí. Se tiver alguma guerra na Europa, velho. Nem vou participar... Se a França nos chamar aí... E a nossa relação com a Inglaterra tá cada dia melhor, né? Qualquer coisa... Eu perdendo a relação com a França, eu vou... Tentar melhorar a minha relação com a Inglaterra e... Já era. Já era. Missiones. E aqui. Volta pra lá, meu filho. Isso. A Lagoinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha esses fanáticos católicos aqui, tá? Tá de brincadeira com a gente, né? Fazer o quê? Tá bem próximo de ter uma revoltinha aí, né? Não, não vou converter, velho. Vai ter uma revolta logo, logo. Vai ser em Krato? Tá parecendo que vai ser em Krato. Krato, Krato, Krato. Krato, Krato, Krato. Krato é aqui, no norte, né? Aqui, ó. Vai pra lá. Tentar segurar essas revoltas aí. Rio Grande agora. Ah, já era de esperar. Então, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ser mais pra controlar essas revoltas, pessoal. Vamos ter que controlar elas até a gente perceber que elas não estão nos afetando mais, né? Só pra nos encher a paciência, né? Revoltinhas, revoltinhas. E aí, conquistar nossa economia. Tá legal. Eu já iria diminuir... É, eu já estava pensando em diminuir, pessoal, a... Essa questão militar, nossa, aqui. Ainda bem que a gente não fez isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se esses caras não vão movimentar. É, fique... Fique aí. Vamos lá, vamos juntar. Vamos ter que contratar um líder. Não tem como. Líder ruim, mas... Acho que já seguram um pouquinho os caras aí. Pelo menos eu espero. Ah, velho. O nosso exército é muito ruim, velho. Olha só isso. Tá de brincadeira com a gente, né? É isso. Vamos recuperar aqui. Recuperar esses dois territórios. Vamos recuperar o nosso exército, nossa força aqui. É isso. Agora a Bahia. Depois vamos pra Alagoas. Sabia que era Alagoas. Os caras estavam querendo alguma coisa ali, velho. Você tá doido, velho. Não entendo muito isso. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir. Venha pra cá. Aí vamos fazer o seguinte. Vai pra Alagoinha. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses territórios novamente. Atividade. Concessione. Ah, velho. Os caras já estão aqui em Assunção, velho. É muito lento, né, velho. É a colonização do Brasil, hein. Isso é foda. Pega a Alagoas de volta aí. Tô reforçando esse exército, né, pessoal. Não vou partir pra cima dos caras com o exército do lixo. Eu já nem sei se eu consigo ganhar dos caras. Então, imagina se eu tiver com um exército ruim. É isso. Pelo menos a gente tá sendo mais rápido aqui. Pra retomar. Mais rápido que eles, né. Ganhei só um pouquinho aí. Eu quero aumentar a minha inflação. Vou pegar Pernambuco. Talvez os caras voltem aqui. Vamos tentar dar mais um incentivo aqui. Só pra tentar controlar bem, velho, essas revoltas. Já dá pra gente pagar aqui o nosso empréstimo, né. Paga esse negócio aí, meu filho. Não gosto de dívida, não. Já venha pra cá. Recuperar novamente isso. Depois a gente parte pra cima dos caras. Bom que os caras pegaram umas regiões aqui que... São bem fracas. Economicamente. Estabilizando, pessoal. Estamos estabilizando. Vamos só derrotar esses caras. Mas aí eu faço mais uma conversão aqui. Aí. Agora dá pra gente partir pra cima deles. É, fizemos uma boa estratégia aqui. Segurar bem até. Você não pode querer partir logo pra cima, logo de começo, né. Pode fazer isso, não. Se fizer isso, você acaba se enrolando. Faz um corre aí, logo. Sei que vai ter nacionalistas portugueses. Nacionalistas são aqui, ó. Nessas regiões. As revoltas a gente vai ter que segurar, pessoal. Vai ter que segurar. Armazém comercial é muito bom. Vamos destravar essa... Essa pesquisa aí. E aqui. Opa. Já pegamos um territóriozinho. Vamos pra... Guairá. Guairá. E vamos subindo, vamos subindo. Tentar pegar o máximo de território brasileiro aqui, né. A gente até pegou um pouquinho de território deles. Dois territórios deles. Foi muito bom. Que é território do Mato Grosso do Sul, ó. Concepcional. O Paraguai perdeu esse território aqui na... Se não me engano, na Guerra do Paraguai, pessoal. Esse aqui era território paraguaio mesmo. O Brasil... Tinha aqui, ó... No norte, Corumbá. Não era tão grande esse território, não. Era um pouquinho menor aqui. Eu acho que tava até maior. E... Invadiu praticamente o Mato Grosso do Sul. Quase metade do Mato Grosso do Sul. Aí o Brasil reverteu na Guerra do Paraguai, né. E foi dominando, dominando. Pegou esse território aqui também. E foi... Até entrou um pouquinho para dentro, né. Mas, na verdade, esse território acabou ficando para o Brasil. E o Paraguai teve só esse território. Permaneceu deles mesmo. Se eu não me engano, né. Faz tempo que eu tive essa... Essa parte de história. História do... Da Guerra do Paraguai. História do meu estado, né. Também. Ah, já subiu aqui, velho. Já subiu. Convertei as regiões... Estão mais fáceis aí, né. Mais acessíveis. E as revoltas aí. Deixa eu dar uma olhadinha. A corrupção tá zerada, né. Esse daqui, ó. Quer ver, ó. Espírito Santo. É, mas tá longe de ter isso. Tá mais fácil ter... As revoltas dos... Católicos ali, do que... Essa do Espírito Santo. Hum, legal. Vamos juntar um pouquinho de dinheiro. E esse vídeo foi mais de... Controlar essas revoltas, né, pessoal. A gente conseguiu até controlar bem. Cadê Espírito Santo? Aqui. É. Estamos indo bem, até. Agora... O que a gente vier ganhar, pessoal. Vou tentar... É, ainda tá abaixo nossa legitimidade. Porque a gente não tem unidade religiosa, então... É, isso aqui tá meio prejudicando a gente. Oh, malditos índios. Vou ter que dividir esse exército mesmo. Ah, cadê? Vamos dividir. Selecionar essa unidade. Venha por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui. Aqui. Aqui eu faço mais unidades também. Encastro. Tá bem legal, pessoal. Tá bem legal a série. Tô curtindo bastante mesmo. Tá interessante jogar essa série aqui. Tá subindo um pouquinho, hein. Onde que fica? Vai perder a estabilidade. Vamos ver. É, aqui a gente conseguiu segurar um pouquinho. Revolta ali. Opa. Eu queria... Colocar algum armazém, mas não dá, mano. Com as fábricas talvez seria interessante. Mas gastaria muito dinheiro. É, vamos por parte. Vamos construir aqui um mercado. A gente tem que construir bastante mercado também, pessoal. A região boa é essa daqui da Bahia. Pra construir. Tem muita gente que falou pra mudar a capital aqui. Eu não vejo por que o pessoal ficar mudando. Sei lá. Mais pra frente talvez a gente até tenta mudar. Deixa aí Rio Grande mesmo, por enquanto. A revolta tá quase. Deixa eu ver onde que é. É por aqui por perto. Aqui, ó. É, mas bem galera. Esse vídeo a gente já conseguiu controlar um pouquinho as revoltas, né? Não vou gravar mais vídeos tão longos assim também, né? Pessoal, eu já havia falado pra vocês. Vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Pessoal, eu estou gostando demais, demais mesmo do feedback que vocês estão dando para essa série. Tá ficando bem legal gravar essa série pra vocês. E... E deixe lá, pessoal. Deixe comentários. Me adicione lá no Discord. Pega o meu serve aí, me adicione lá. Vamos movimentar bastante esse serve aí. Vamos criar uma comunidade que vai debater sobre essas campanhas que a gente está fazendo no canal. Sobre outras campanhas que a gente possa trazer para o canal também, pessoal. Bem, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal e compartilha esse vídeo, pessoal. Que vai ajudar muito. Muito, muito mesmo o canal. O canal tem crescido bastante e eu sempre falo que é graças a vocês, pessoal. Vocês são fantásticos mesmo. Bem, mas é isso. Vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais.